Olha, pesquisas apontam que nesta época do ano, as confraternizações que envolvem o amigo secreto aumentam 1.500% em relação aos demais meses do ano. O que quer dizer que mais de 90% das pessoas envolvidas nessas confraternizações saem insatisfeitas com os presentes que ganham. Portanto, nada de dar meia, lenços ou cueca samba canção. Ninguém gosta de ganhar isso. Analisa a personalidade do seu amigo secreto e dê o presente correspondente a esta personalidade. E com certeza não vai ser meia, cueca samba canção ou lenços. Próxima! Olha, nem todo mundo gosta de passar Natal em festas, churrascarias, restaurantes. Eu mesmo este ano estou passando aqui sozinho na minha casa e vou assistir televisão. Vai ser minha companheira neste Natal. O que é isso? Está passando? Filme? Não, o filme eu não quero ver agora. Esse é o canal, o que é? Novela? Não, novela hoje também não. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Vou pro canal. Ah, não. Ah, não. Ainda? Ainda tem o especial desse homem? Gente, mas não vai acabar nunca. Isso? Ah, não, eu não aguento mais. É isso mesmo? Não, eu não aguento. Eu não aguento, pelo amor de Deus. Ainda tem isso? Não, não, não. Não, eu não quero ver, eu não quero ver. Não, não. Olha, boa parte das famílias brasileiras impedem que os seus convidados comam antes da meia-noite. Tá? Virada pro Natal. O que certamente é um erro, não é? Pesquisas apontam que mais da metade das famílias que liberam a comilança antes da meia-noite, a festança é melhor. Aliás, não precisava nem, obviamente, uma pesquisa testar esse tipo de coisa. Toda família tem um parente mais brincalhão que não percebeu que não tem nenhum talento pra ser humorista, embora a própria criatura se ache um chico anísio, não é? Aí na hora da sobremesa colocam uma travessa de pavê de chocolate em cima da mesa de Natal. Aí o tio vai lá e fala assim, é pra ver ou é pra comer? Por favor, não façam esse tipo de piada, não tem a menor graça. Aliás, não teria a menor graça nem se fosse feita pelo Tom Cavalcante. Imagine pela gente. Vou receber uns amigos aqui na minha casa durante a ceia de Natal. Então vou colocar agora a música que vai ficar tocando na ceia e mandar essa sugestão. Interessante. Mas tem mais uma aqui que não dá, deixa eu ver. O que é isso? Isso aqui é a Simone, não é a Simone? Ai, a Simone cantando, então é Natal. É uma coisa que ninguém merece mais. Ninguém aguenta todo Natal. Toca aqui na minha casa, não vai tocar. Não, gente, não, não. A Simone cantando, então é Natal, não. Não, não. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Ai, tira isso aqui daqui. Tira isso aqui. Toca esse sino. A uva passa é uma das maiores polêmicas do Natal. Pesquisas apontam que quase a metade dos brasileiros gostam de uva passa. O que quer dizer que mais de 100 milhões de pessoas neste país não concordam com a uva passa na comida. Acho que poucas coisas são tão odiadas quanto este alimento. Então uma dica para que o seu Natal seja mais harmonioso. Faça os pratos que você for fazer e não coloque uva passa. Deixe ela num recipiente ao lado. Quem quiser que adicione no prato.